Meu aluno AIP, pra você que está aí firme e forte estudando aí para a prova de concurso público, não é verdade? Pra você que está estudando para a prova da Polícia Civil do Estado de Rondônia, não é verdade? Estado de Rondônia, pessoal, está na praça, está na praça prova já aí em outubro. Então vamos cair pra dentro, vamos arrebentar nessa prova para que tudo dê certo e que você tome posse no seu cargo público, beleza? Eu, professor Ederson, estou aqui para ajudá-los em tudo que eu puder fazer para ajudá-los aí nessa caminhada junto à sua aprovação, beleza? Pessoal, vamos falar aqui da lei, né? Da lei que vai reger aí o seu edital, claramente. A lei 76.93, a lei complementar, né? Feita pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. É a lei dos servidores públicos, né? Policiais civis do Estado de Rondônia, beleza? Claro que vai ter que cair. Existe até uma lei específica direcionando, falando que tem que cair a própria lei da Polícia Civil, no caso, na prova de concurso público, beleza? Pessoal, bem tranquilo, bem tranquilo. E uma lei assim, tipo, é a lei, é a letra seca da lei, né? É simplesmente uma decoreba, ok? Pelo fato que não existem questões em banco de dados, né? Não existem nenhum tipo de questionamento, de resumos, não. É a letra da lei, no site lá da Assembleia Legislativa, que você vai baixar e você vai ler. Claro, eu tentei trazer para vocês, no material, a parte mais simples da lei, de uma forma resumida. Caiu? Caiu. Beleza? Vamos dizer assim, tá? Então, tá assim, o material tá muito bom. Peguei as partes mais importantes que, caso, se eu fosse fazer, se eu fosse fazer essa prova, Com certeza, eu ia estudar por esses resumos, por esse material, e aí vamos debatê-los aqui, para que possamos juntos aí massificar e arrebentar essa prova da PC Rondônia, beleza? Então, vai para o material e vamos falar de princípios básicos e princípios da própria abrangência dessa lei, tá? Princípios institucionais e funções institucionais. Esta lei complementar disposta pela especularidade do regime jurídico do servidor policial civil de Rondônia, pertencente ao grupo ocupacional, atividade de polícia, tá? Conceitos importantes. Denomina-se polícia civil a instituição responsável pela repressão da criminalidade, da violência e pela preservação dos direitos constitucionais do cidadão e da sociedade civil organizada. Então, o primeiro fato é você saber essa denominação de polícia civil. O que é polícia civil? Instituição responsável pela repressão da criminalidade, tá? Repressão da criminalidade, da violência e pela preservação dos direitos constitucionais do cidadão e da sociedade civil organizada. A polícia civil é instituição permanente do poder público, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a preservação da ordem jurídica da paz social do regime democrático do Estado de Direito e, com exclusividade, o exercício das funções da polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Constituir também órgãos sociais da atividade persecutória do combate à criminalidade e à violência, tá? Então, já vamos para cá para o quadro para a gente especificar algumas coisas relacionadas aqui à polícia civil, tá ok? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Polícia. Vamos botar aqui de azul. Polícia civil. Polícia civil, pessoal, é uma polícia judiciária, tá? É uma polícia... É uma polícia judiciária. Polícia civil faz toda a apuração de infrações penais. De infrações penais, tá? E aí, bem aqui, vou colocar de preto. Uma coisa muito importante que sempre cai em prova de concurso público. Não apura. Não é... Não é... Não é competência... Não apura. Eu já falei de apura aqui em cima, né? Não apura infrações... Não apura infrações militares. Tá? Não apura infrações militares. Então, isso aqui, ó, não é jurisdição, não é competência, tá? Da polícia civil. Da polícia civil. A polícia civil, ela é órgão... Órgão... Órgão do Estado. A polícia civil é um órgão do Estado. Lógico, beleza? Então, fazendo a esquematização, polícia judiciária, tá? Persecução penal. Vai fazer aquela... Vai fazer a famosa persecução penal. Penal, perseguição penal. Apuração de infrações penais. Não apura infrações militares, tá? E órgão do Estado, beleza? Órgão do Estado. Então, vai pro material, vai pro material, vai pro material. Então, você precisa saber. E isso aqui é muito importante, tá? Exceto... Exceto as militares, tá? Exceto as militares. Exceto as militares. Constitui também órgão essencial de atividade persecutória, do combate à criminalidade e à violência, tá? Vem pra cá pro quadro. Persecução penal. Voltado aqui a duas flechas, né? Combate, combate à criminalidade, no combate à criminalidade, criminalidade e o próprio combate à violência. Combate à criminalidade e o próprio combate aqui à violência, beleza? Então, vai pro material, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. A Polícia Civil, tá? Instituição dirigida por delegado de polícia de carreira da última classe. A administrativa, funcional e financeira terá autonomia, dispondo de dotações orçamentárias próprias, conforme dispuser a lei da diretriz orçamentária, tá? Então, Polícia Civil, Polícia Civil, Instituição dirigida por delegado de polícia de carreira da última classe, né? Dirigida, né? Administrada. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos falar de Polícia Civil, ó. Polícia Civil dirigida. Dirigida, isso aqui é importante. Esses conceitos iniciais, é o que você precisa saber para a sua prova, meu aluno AIP. Pode ter certeza disso. Ok? Então, eu tenho aqui, ó. Polícia Civil dirigida. Você vai ver que vai estar instando a sua prova. Polícia Civil dirigida por delegado, delegado de carreira. E detalhe, né? Ele fala aqui, ó. Última classe. Última classe, tá? Então, Polícia Civil dirigida por delegado de carreira da última classe. Tranquilo? Show de bola. Vai pro material. Ah! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E aí, ó. Ela tem o que? Autonomia, ó. Autonomia Tem autonomia financeira, baseado na lei orçamentária, tá? Baseado Na lei Orçamentária Baseado na lei orçamentária, beleza? Na material É... Lei própria Será percentual, tá? Orçamentária O suficiente É manter o funcionamento Da atividade Da superintendência Geral De polícia técnica Prevista no parágrafo único tal São princípios São princípios institucionais Da polícia civil, tá? Princípios institucionais A unidade A indivisibilidade A autonomia funcional A unidade de doutrina E de procedimento A legalidade A moralidade A impessoalidade A hierarquia E a disciplina Então Vamos ficar aqui nesta tela Pra que possamos aí Aprender 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 o que? Esses princípios Pessoal Eu vou até colocar aqui Um marca-texto Deixa eu apagar aqui Eu vou apagar aqui E vou colocar aqui Um marca-texto Marca-texto Show São princípios institucionais Da polícia civil Isso você tem que saber A unidade O que é a unidade? O que significa isso? O que significa isso? Pessoal Unidade Vem comigo aqui O que é a unidade? A unidade Simplesmente é Que a polícia civil Ela é Uma só Não existe uma polícia civil No estado Existe uma polícia No estado de Rondônia Tá? E aí Cada capital Cada município Cada capital Cada capital Não, não Só tem uma capital Que é o estado Cada cidade ali Dentro deste estado Vai ser a mesma polícia civil Não vai ter uma polícia civil Diferenciada No estado X Uma polícia Diferenciada Em Cacoal Uma polícia Diferenciada Em Porto Velho Uma polícia Diferenciada Em Pimenta Bueno Uma polícia Diferenciada Em Guajaramiri Não Não vai existir isso É uma polícia só Quer dizer Como é isso? Como é essa unidade? É uma unidade É somente uma Exemplo Se existir um fardamento Específico A pessoa De Porto Velho Não vai ter um fardamento X E a pessoa Lá do interior Lá de Do interior Lá de Arquemes Vai ter outro fardamento Não É a mesma coisa Porque é uma polícia única É somente uma polícia Essa é a Unidade Beleza? Vai material E aí Ela fala De Indivisibilidade 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 O que seria a indivisibilidade? Vem comigo aqui Então você já entendeu a unidade Que é uma polícia civil única O que seria a indivisibilidade? Pessoal No questionamento relacionado A Persecução penal A apuração de Repressão A apuração de crimes E contra a versão de penais Indivisível Indivisível Significa que ela não pode Pegar Uma Uma Um caso Uma Uma Entrar no questionamento Para resolver um crime Um crime de estupro Um crime de homicídio E aí Fazer o que? Fazer simplesmente É Entregue Fazer a metade E depois Entregar a outra metade Para o estado de Roraima Para o estado do Pará Não É indivisível Você somente Tem que fazer Toda a Persecução Toda a Persecução Todo aquele inquérito Policial Na sua unidade Qual unidade? Polícia civil Do estado de Rondônia Entendeu? Completamente diferente Da unidade O princípio da unidade É uma polícia única E o princípio da divisibilidade Que esta única polícia Tem que resolver Os crimes Não podendo ser Divisível Ah Você resolve Alguma parte O Pará Resolve uma parte Outro Roraima Resolve outra parte E eu resolvo outra parte Não É indivisível Você Todo aquele órgão Você não O órgão da polícia civil Tem que resolver De uma forma contínua E sozinha Beleza? Dá material Autonomia Funcional Autonomia Fun Funcional É uma autonomia De função O que é a autonomia De função? Vem comigo aqui Autonomia funcional Você Quando você tomar posse Na polícia civil Você vai ter uma matrícula Uma matrícula Você vai ganhar um armamento Você vai ganhar um distintivo Você vai ganhar uma Carteira de identificação Uma cédula de identificação Vai ter uma matrícula Junto ao estado Junto ao estado De Rondônia Então Quando você for Chamado Para 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 Uma operação Para Elucidação De algo De um crime De alguma contravenção Você tem que ter Autonomia funcional Para resolver Os seus problemas Do jeito Que você achar melhor Entendeu? Essa é a sua autonomia Ah não Eu vou começar Eu vou começar Colhendo as provas Não Eu vou começar Fazendo A entrevista Com Talvez Algumas testemunhas Não Eu vou começar Isolando o local Eu vou começar Não Você chega E você Ah Eu acho melhor Fazer isso Eu acho melhor Logo Está chovendo Muito Eu acho melhor Logo Isolar O local Do clima Para colher Logo as provas Antes que a própria Chuva leve Não Eu vou logo Chegar Eu vou entrevistar Aquela pessoa Ali Que eu acho Que ela é uma testemunha Eu acho Que ela pode me ajudar Essa é uma autonomia Os policiais Na maioria das vezes Tem essa autonomia De função Você acha O que você deve fazer No momento Para fazer aquela Elucidação Daquele conflito Ah Eu devo conversar Primeiro Não Devo fazer isso Devo algemar Logo Não Ele não está Dando Que vai Que vai fugir Que vai agredir Não Devo fazer isso Isso é uma autonomia Funcional Beleza Vai para o material Bem fácil Bem fácil Conceitos Que você vai absorvendo Tá A unidade De doutrina A unidade De doutrina Unidade De doutrina Vem comigo aqui Olha Bem aqui Já fala Dirigida Para o delegado De carreira Da última classe Unidade É um Né Doutrina É uma Responsabilidade Doutrina Significa Você Está Você vai receber Uma doutrina Você vai Ter que Obedecer Alguém Tá E aí É por isso Se vir Um cargo Único Você não deve Você que é A gente Não tem uma Obrigação Relacionada A um delegado Não tem Uma chefia Que é o Escrivão Uma chefia Que é o papiloscopista Ele manda Mais que você Não Não existe Isso Não existe Isso Só que Uma unidade Que que é Você vai Servir O que Ao chefe Geral Da polícia Civil Que no caso Vai ser um delegado De última classe Lá Ele tá ali Indicado Pelo secretário Segurança pública Junto Com o Governador Do estado Ele é Indicado Por merecimento E tal Tá lá Você tem Que fazer Um determinado Subordinação Relacionada Aquela pessoa Lá Mas não Que um Agente Que entrou No ano De 2015 E você Que vai Entrar No ano De 2022 A 23 Seja Mais antigo Que você Entendeu Show Vai pro material Procedimento Você vai ter Que agir De uma forma Com um único Procedimento Não descumprindo A lei Tratando sempre Com a verdade Legalidade Legalidade Sabemos que O servidor Público Só pode Fazer Aquilo Que está Realmente Previsto Em lei Moralidade Seus artes Tem que ser Morais A partir De uma Ética A impessoalidade Não é Você Policial Civil É O órgão Em si É o estado De Rondônia Você está Atuando Pelo estado De Rondônia Você não está Atuando Porque Ah O meu primo Matou Fulano de tal Eu não vou Eu não vou Entrar nesse mérito De responsabilizá-lo Pelo fato Que ele é meu primo Nada a ver É a impessoalidade A hierarquia A hierarquia Que eu falei Pra você E claro A disciplina Tá Todo policial Tem que ter No mínimo Uma disciplina Em sua vida Beleza Mantenha o material Vou tirar aqui O marca texto Show São símbolos Oficiais Da polícia civil O brasão As armas A bandeira E o hino São símbolos Oficiais Tá São símbolos Oficiais Da polícia civil O brasão As armas Eu Simbolo O brasão As armas O brasão O brasão De armas A bandeira E o hino Tá O brasão De armas A bandeira E o hino Esses são Símbolos Da polícia civil O brasão De armas A bandeira E o hino Vem pra cá Símbolos Da polícia Civil O brasão De armas O brasão De armas Tá O brasão De armas A própria Bandeira Da polícia Civil E o hino O brasão De armas Isso aqui é Questão de prova Tá pessoal O brasão De armas É o sim Aquele brasão Que tem o louro Aí tem aqui Aquele Aquela estrela Representativa Tem uma bandeira De rondônia Símbolo Da polícia Civil Tá A bandeira E o hino E o hino Beleza Não esqueça Disso Vai pro material São funções Institucionais Exclusivas Da polícia Civil São funções Deixa eu colocar Caneta aqui Pronto São funções Institucionais Exclusivas Da polícia Civil A depósito Judiciária Que eu falei pra você Investigatória Policial Preventiva Da ordem social Dos direitos Ao combate Eficaz Da criminalidade E da violência Além das seguintes E aí eu tenho Cumprir E fazer Cumprir Tá Cumprir E fazer Cumprir No âmbito Das suas funções Os direitos E garantias Constitucionais Fundamentais Buscando o respeito A dignidade Da pessoa Humana E sua convivência Harmônica Na comunidade Praticar Com exclusividade Todos os atos Necessários A apuração Das infrações Penais E elaboração Do inquérito Policial Tá Então A polícia Civil Vai trabalhar Muito nisso Relacionado A elucidação Do inquérito Policial Beleza Mantém Adotar As providências Cautelares Destinadas A preservar Os vestígios E as provas Das infrações Penais Tá Guardar Nos autos Investigatórios O sigilo Necessário A elucidação Do fato Ou exigido Pelo interesse Da sociedade Guardar Guardar Nos autos Investigatórios Isso aqui é importante Isso aqui é importante O 4 aqui É muito importante Tá Que é Guardar Nos autos Investigatórios O sigilo Necessário A elucidação Do fato Exigido Pelo interesse Da sociedade Tá Show de bola Exercer O policiamento Repressivo E de vigilância De infrações Penais Mantendo para isso Equipes de operações Especiais Com postos de policiais Treinados Uniformizados Ou não Armamentos E meios De transportes Adequados Para realizar O rastreamento Investigatório Aéreo Em águas Territoriais Ou terrestres A própria Polícia Civil Também tem A sua competência Também tem O seu pessoal Relacionado A parte aérea Helicópteros Aviação E a parte Também Terrestre Ok Lógico Mantém estreito E constante Intercâmbio De caráter Investigatório E judicial Entre as repartições E organizações Congêneres Atuar Atuar Na defesa Do consumidor Da criança E do adolescente Na fauna E da flora Promovendo Enquete Civil Criminal Conforme o caso Exigir Adotar Providências Preventivas Com o objetivo De evitar Lesões As pessoas E danos A bens públicos E particulares Promover O recrutamento Seleção Formação Profissiamento Desenvolvimento Profissional E cultural Do policial Civil Propiciar Segurança E tranquilidade Bem como Garantir O livre exercício Do direitos Da cidadania Providenciar Propiciar Na verdade Segurança E tranquilidade Tanto A segurança Quanto A tranquilidade Bem como Garantir O livre exercício Do direitos Da cidadania Colaborar Com a justiça Criminal Providenciando O cumprimento Dos mandados De prisão Expedidos Pelas autoridades Judiciárias Fornecendo As informações Necessárias A instrução E julgamento Dos processos E realizando As diligências Fundamentadamente Requisitadas Pelo juiz De direito E membros Do ministério Público Nos atos Do inquérito Policial Como você sabe É competência exclusiva Do advogado Fazer o indiciamento E esse indiciamento Ali no auto Do inquérito Ele vai encaminhar Junto ao ministério Público E o ministério Público Resolve Se vai aplicar Se vai Oferecer a denúncia Ou não Mas caso O ministério Público Já tenha Todo o argumento Todo o valor Probatório Daquela Argumentação Em relação O inquérito Ele vai encaminhar Diretamente Para o juiz Oferecendo Ou não Aquela denúncia Então Os atos Os atos Podem ser Feitos Unicamente Pela parte Da polícia civil Ok Vai para o material Manter o serviço De estatística Policial Em adequação Com institutos Oficial de estatística E pesquisa De maneira A fornecer Informações Precisas E atualizadas Sobre o índice De criminalidade De violência De infrações De trânsito Exercer a supervisão Dos serviços De segurança Privada Show de bola Vem comigo Aqui Vem comigo Aqui Pessoal Olha só Os principais pontos Daí Que você decore Decore mesmo Claro Essa parte Aqui Da polícia Civil Dirigida Por delegado De carreira De última classe E claro Símbolo Da polícia Civil Brasão De armas Bandeira E hino Tem que saber Tem que saber Isso aqui Vai estar Lá na sua Prova E detalhe Tá Prova PC Rondônia Prova Banca SESP Letra de lei Letra de lei Que eu quero Que você Decore Eu quero Que você Decore Tá Decore Esta lei Aí Para que possa Fazer uma Excelente Prova Beleza Então Vamos fazer o seguinte Eu peguei o material Coloquei no material A parte mais importante Para que você Arrebente Tá Para que você aí Venha a arrebentar Tá Beleza Vai Para o material Lei 76.93 Tá E aí Eu tenho Agora Do provimento Da posse Está De probatório Da responsabilidade Dos concursos Públicos Muito importante Pessoal Isso aqui Tá Responsabilidade Dos concursos Públicos Tá Responsabilidade Dos concursos Públicos Tá Da responsabilidade Concursos Públicos O ingresso A nomeação E a posse Em cargos Da polícia Judiciária Civil De caráter Efetivo Ocorrerá Mediante A aprovação Em concurso Público Realizado Em fases Eliminatórias Então Beleza Já vem Para cá O ingresso Ah professor O ingresso Do embaixador Não O ingresso Né No cargo O ingresso No cargo No cargo De policial Policial Civil Do Estado Do Estado De Rondônia Do Estado De Rondônia Se dará Como Pessoal Como é Que vai Como é Que vai Ser Isso aí Através De Concurso Público Através De Concurso Público Tá Ó Através De Concurso Público Beleza Vai Material E aí Existirá O que Algumas Fases Tá Existirá Algumas Fases Tá Então Venha Para cá Venha Para cá Venha Para cá Venha Para cá Existirão Aqui Algumas Fases Deste Concurso Público Tá Chamado De Fases E aí Quais São As Fases Quais São As Fases Tá Existirão Algumas Fases Quais São As Fases Vamos Lá Primeiro Eu vou Ter A Minha Prova Prova Né A minha Prova E A apuração Ali De Títulos Tá Provas E Títulos Né Provas Ou Títulos Não Provas E Títulos Tá Depois Eu vou Ter A minha Fase De Exame Físico Né O teste Físico O famoso TAF Né TAF Depois Eu vou Ter O meu Teste Psicoté Quínico Psicoteste Né Depois Eu vou Ter A Investigação Investigação Da Vida Pregressa Investigação Da Vida Pregressa Outra Fase Aqui A Parte De Realização Realização De Teste Médico Né A parte De Entrega De Exames E Tudo Mais Tá E Depois Eu vou Ter Aqui A Fase Do Curso De Formação E Claro Tá Pessoal Todas Essas Entre Fases Aqui Existirão Os Famosos O Que Recursos Né Existirão Os Recursos Existirão Os Recursos E Assim Sucessivamente Tá Então Você Observa Aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Fases Tá Seis Fases E No Término Aqui Você Será O Que Nomeado Tá Você Será Nomeado Você Será Nomeado Tá Então É Isso Que A lei Fala É Geralmente São As Fases Das Provas De Carreiras Policiais Né Basicamente Quase Todas Aí Tem Essas Fases Aqui Então Seria Assim A fase Mais Tranquila Seria A Prova Em si Porque Depois Daqui Pra cá Começa O Desespero Né Começa Aquele Vucu Vucu Tá Então Isso Aqui Poderá Sim Cair Em Sua Prova Tá E Você Vai Anotando Aí Para Que Você Possa Fazer Um Caderno Bisurado Provas Tá Provas E Títulos Cuidado Não é Provas Ou Títulos Não 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 Provas E Títulos Exigindo-se Do candidato Formação Em nível Superior Vem pra cá Vem pra cá Provas E Títulos Exigindo Aqui O que Formação Em nível Superior Né E Aí Pode Ser Aqui O Tecnólogo Tecnólogo Licenciatura E Bacharelado Tá Esses São Reconhecidos Pelo MEC Tá Então Vai pro Material A qual Versará Sobre as Disciplinas Exigidas Nas Provas Objetivas Tá Frequência E Aprovação No Curso Formação Da Academia De Polícia E De Outras Etapas Serem Especificadas Projetado Concurso Tá Mediante Resolução Do Consul Pol Consul De Polícia Se 70 Os Concursos Públicos Serão Feitos Por Instruções Especiais Que Estabelecerão Em função Da Natureza Do Cargo Tipo Conteudo Das Provas As Categorias Dos Títulos Tá Então Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Existirá No Concurso Público Uma DETERMINADOS DETERMINADOS Opa 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 Deixa eu fazer um pouquinho Aqui Mais embaixo Aqui Categorias Para DETERMINADOS Fazer aqui Eu ia fazer de azul Mesmo Aqui É Títulos Categorias Categorias De Determinados Títulos Determinados Títulos Quer dizer o que Pessoal Quer dizer que Geralmente Existirão Títulos Que vão Corresponder Ali A Aquela Atuação Policial Uma Atuação Policial Uma Atuação Policial Exemplo Mestrado Doutorado Isso Sempre Capacita A pessoa A ser Uma pessoa Diferenciada Dentro do seu Órgão A qual Trabalha Então pode Ser Um Doutorado Doutorado Pode 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 ser Um Mestrado Pode ser Um Mestrado Pode ser Um título Voltado Na área Policial Na área Policial Exemplo Quem foi Policial Militar Quem foi Bombeiro Militar Pode ser Um título Voltado Para as Forças Armadas Forças Armadas A partir De tantos Anos As Forças Armadas Exército Marinha Aeronáutica Ele tem Uma Numeração Tem Uma Pontuação Geralmente As Pontuações 0,2 Meio É Limitado Até 1,5 Independente Ah O cara Tem Título Na área Policial Tem Forças Armadas Tem Doutorado Tem Mestrado Mas Não Vai Subindo Não É Limitado Até 1,5 Assim Vai Beleza Vai Material Os Concursos Públicos Serão Feitos Por Instruções Especiais Que Estabelecerão Em função Atreza Do Cargo Tipo Conteúdo De Prova Categoria De Títulos Quando Ele Fala Aqui Categoria Dos Títulos Tá Categoria Dos Títulos Tranquilo Show De Bola Vamos Prosseguir A Forma De Julgamento E A Valorização Das Provas E Dos Títulos Tá Foi Basicamente Isso Que Eu Expliquei Anterior Para Você Beleza A Forma De Julgamento E A Valorização Das Provas Dos Títulos Tá A Forma De Julgamento E A Valorização Das Provas E Dos Títulos Cursos 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 Formação Aqui Ficam Sujeitos Candidatos Classificados Tá Então Ele bate Muito Em cima A Própria Lei Bate Em cima Vem Pra Comigo Do Próprio Curso De Formação Ó Curso Tá Curso De Formação Muito Importante Aí Pra Que Você Não Venha Cair Aí Em Uma Pegadinha Beleza Vai Pro Material Os Critérios De Habilitação E Classificação Final Para Fins De Nomeação Simples Pessoal Vem Comigo Aqui Vem Comigo Aqui Vem Comigo Aqui Vem Comigo Vem Comigo Quando Você Vai Para Esse Curso De Formação Vou Para O Curso De Formação O Que Vai Acontecer Vai Acontecer Que Dentro A Informação Provas Práticas Teóricas Para Que Você Possa Fazer E Vai Ter Uma Soma Lá E No Final Daquele Curso De Formação Você Vai Adquirir Uma Nota Né Ah Eu Tirei 8.92 Pronto 8.92 Boa Sim Nota Boa E Aí Vai Sair Lá Vai Sair Lá A A Classificação Né Ah Vai Ter O Primeiro Que Tirou 9.7 Vai Ter O 9.69 E Assim Vai Descendo Ah Eu Cheguei A 8. Tanto Eu Sou O 19.9 Classificado Com Informação De Uma Turma De 110 Alunos Tá Bom Tá Tá Bom E Aí Irão Sair As Vagas Destinadas A Duas Vagas Para Capital Três Vagas Para Trabalhar No Cocanil Quatro Partes Para Para Área De Homicídio Cinco Vagas Para Furtos E Roubo De Veículos De Cargas Não Sei Aí Dependendo Daquela Classificação Você Vai Começar A Escolher Né Ah Então Vou Colocar Uma Opção Aqui Aqui Outra Opção Ali E Acaba Que Você Sai Dali Já Sabendo Para Onde Você Vai Porque Você Já Tem Uma Classificação Tá Pessoal Bem Fácil Bem Fácil E Mais Uma Vez Eu Falo Para O Senhores Meus Alunos IP Vamos Decorar Esta Lei Vamos Decorar Esta Lei E Fazer Assim A Maneira Mais Fácil Possível Para Que Você Possa Resolver Qualquer Prova De Questão Relacionada A Lei 76 93 Tá Bom Então Vai Para Material As Condições Para Provimento Do Cargo Referente A Capacidade Física E Mental Física E Mental É Que Eu Falo Para Os Senhores Capacidade Física E Mental Significa O Que Isso Pessoal Pessoal Significa Que Vai Ter Um Teste Físico E Significa Que Vai Ter Teste Psicotécnico Né Teste Físico Teste Na Parte Psicotécnico Tá Para Apurar Se Realmente Você É Capaz Você Tem Esses Preceitos Aí Para Ingressar Numa Área De Polícia Tá Principalmente Que É A Polícia Civil Beleza As Condições Tá Conduta Na Vida Pública E Privada E A Forma De Sua Apuração Tá Então Que 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 É Isso Pessoal Vem comigo Aqui Vem comigo Aqui Ó É Isso Aqui Ó Investigação Da Vida Pregresso Tá Investigação Da Vida Pregresso Poxa Como é Quais são os atos Que eu pratiquei Na minha vida Privada Tá É Eu Já Já fui preso Já escondi algum processo Criminal Relacionado a crime Tá Eu Já Fui detido Eu Já Fiz Isso Já Fiz Aquilo Eu Já Cometi Muitas Infrações De Trânsito Eu Sou Aquele Aquele Infrator Quanto Mais Eu Cometi Um Crime Na Direção Que Automotor Eu Já Isso É A Investiga Na Vida Pregresso Pra Ver Se Realmente Você Tem Uma Capacidade Você Tem Uma Doutrina Para Ingressar E Ser Um Policial Não É Fácil Ser Policial Pessoal Você Pensa Que É Só Passar Em Concurso E Já Vira Policial Não Quem Dera Fosse Assim Tá Muitas Coisas Boas E Existem Também Muitas Coisas Ruins Nessa Área Da Polícia Civil Polícia Federal Polícia Do Federal E Outras Carreiras Que Realmente Convive Tanto Na Parte Da Rua Como Na Parte Administrativa Beleza Show De Bola E Aí Vai Material Eu Tenho Que A Escolaridade A Escolaridade Vem comigo Aqui O A Escolaridade Da Polícia Civil No Cargo De Agente Escrivão Agente Escrivão Delegado Polícia É De Natureza Superior Existe Um Cargo Lá Na Polícia Civil Cargo De Papiloscopista Que Ante Pela Lei Antiga Que Seria Essa Aqui Tá Que Ela Está Sendo Regulamentada Novamente Toda Hora Regulamentada Que Seria De Cargo Nível Médio Nível Médio Tá E Aí A Lei Por Ser Um Objeto É Não Realmente Ela Tá Uma Lei Complementar Tanta Que É Complementar Desculpe É Uma Que Está Complementando Ali A Carta Magna O Próprio Projeto Do Senado Federal E Aí Faz O Que Pessoal Faz O Que Coloca Lá O Curso De Nível Médio Para Papel Escopista E Lança O Edital Para Nível Superior Tá E Aí O Que Acontece Concurso Por Suspenso Por Determinação Judicial Até Que Ajuste Ou Todo Mundo Médio Ou Todo Mundo Superior Né Basicamente Isso Aí É Mais Fácil Ser Todo Mundo Superior Beleza Vá Material Esses Candidatos Serão Demitidos Pelo Diretor Para Formação Tecnoco Profissional A A DHC Gerada Polícia Civil Tá Em Caráter Experimental E Transitório Admissão Por Centro Do Vencimento E Demais Vantagens Será Com O Do Cargo Vago Retribuição Correspondente De 30% Tá A Título De Bolsa Especial Beleza Como Seria Isso Pessoal Vem Com Aqui Quando Você Ingressa Numa Unidade Policial Para Um Conformação Você Já Recebe Uma Bolsa Uma Bolsa Para Você Contê Tentar Administrar Seus Gastos Tá Mas Você Já Recebe Uma Bolsa E Aí Depende Muito 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 De Cada Cargo Tá Você Pode Receber A Metade Do Subsídio A Metade Da Remuneração Um Terço Um Quarto Do Subsídio Da Remuneração E Aí Depende Muito De Polícia Para Polícia Beleza Show De Bola Vamos Continuar Tá Então Vai Para o E Grava Isso Aqui A Geral Polícia Civil Em Cará Experimental E Transitório De Missão Por Centro Do Vencimento De Mais Vantagens Será Quando O Pago Retribuição Correspondente 80% Tá 80% Você Já Começa A Marcar O Que As Porcentagens Que Isso Realmente Cai Em Prova É Uma Besteira Marcar As Porcentagem Gravar Decorar Vários Vários Números Contextos Mas Aí Cara Vai Lá É Tanta Coisa Para Cobrar Ele Cobra Coloca 90% 70% 50% Aí Você Fica Será Que Será Que Acaba Errando Uma Questão Fácil Mas Porém Você Não Deu Muita Atenção E Não Decorou Aquele Raciocínio Beleza Sendo Servidor Público Estadual Candidato Matriculado Ficará Afastado Do Seu Cargo Até O Termino Do Concurso Junto A Academia De Polo Civil Sem Prejuízo De Sua Remuneração Serviço Para Todos Efeitos Legais Como É Isso Eu Comer Aqui Ah Eu Estou Servidor Do Estado E Passei Na Prova Da Polícia PCRO Tá Eu Vou Pro Curso Formação Vou Pro Curso Formação Mas Não Tiro Meu Vínculo Servidor Do Estado Vou Pegar Uma Licença Para Fazer Esse Dizendo Curso Formação E Não Tiro Vínculo E Outra Eu ainda Posso Optar Por Qual Salário Receber Ah Paga A Metade A Sete Que Eu Recebo É Treze Meio Vai Pagar Treze Meio Só Que Acontece Que Acontece Que Eu Já Estou Em Si Com Salário E Vai Ser Maior Do Que A Metade Então Eu Vou Optar Pelo Salário Desse Cargo Meu Anterior E Vou Pro Curso Formação Quando Terminar O Curso Formação Lá Eu Vou Decidir E Fica Na Polícia Ou Vai Pro Teu Cargo Vai Ter Que Mudar Também O Dinheiro Se Lá Receber A Senha Mais Aqui Eu Vou Receber Senha Menos Então Começa A Ver Essa Discrepância Tranquilo Muito Tranquilo Fala Aqui Sendo Servidor Público Estadual O Candidato Matriculado Ficará Afastado Do Seu Cargo Até O Termo Concurso 2 Academia De Polícia Civil Sem Prejuízo Sem É Facultado A Servidor Afastado Computando Tempo De Optar Pela Retribuição Da Posse O Governador Do Estado É Autoridade Para Dar Posse Ou Diretor Geral Polícia Civil É Autoridade Competente Para Dar Posse Ao Civil De Rondônia O Termo Da Posse Será Geral Da Polícia Civil Demais Servidores Da Polícia Assinado Pelo Nomeado Porém Nomeado Pessoalidade Competente Que Presidia Formalidade Após Prestado O Seguinte Compromisso Policial Aí Tem O Compromisso Policial Que Fala Com Desprendimento E Correção Com Dignidade E Anestidade Considerar Como Inerente A Minha Pessoa A Reputação E Honrabilidade Do Organismo Policial Que Continuar Estágio Probatório Importante Para Sua Prova Olha só Vamos ler Os responsáveis Pelas unidades policiais Caminharão Diretor Conta A contar Do início Do exercício De A polícia Civil Semestralmente A ficha De Acompanhamento E Desempenho Servidor Policial Durante Estágio Probatório Quando Servidor Policial Estadio Probatório Não Preencher Os requisitos Enumerados Neste Artigo Deverá Seu chefe Mediar Sobre pena De Responsabilidade Funcional Provocar Perante Conselho Superior Da Polícia Civil A Instauração Do Competente Processo Disciplinar O Conselho Superior Polícia Civil Designará Comissão Especial Integrada Servidores Policiais Civis Estáveis Presidida Por Delegado De Polícia Integrada Por Três Respectivas Funções Para Proceder O Processo Referido Então Cuidado Com o Estágio Probatório Que Às Vezes Pode Ser Curto E Às Vezes Você Acaba Que Fazer Coisas Que Irão Contribuir Para Aprovação Ou Não Aprovação Do Estágio Probatório Beleza Da Responsabilidade O Conselho Superior De Polícia É Órgão Competente Para Receber Apreciar E Aprovar Propostas De Elogios Formuladas Por Autoridades E Cidadãos Ao Servidor Policial Civil Em Virtude De Atos Meritórios Que Tenha Praticado Os Elogios Formulados Ao Serviço Público Pelo Diretor Da Polícia Civil Governador Pelo Secretário De Estado De Segurança Geral Da Polícia Civil A Aprovação Do Conselho Anotação Em Ficha Cadastral A sua Divulgação Qualquer Formalidade São Independente De O Elogio Após Ser Apreciado E Aprovado Pelo Conselho Superior De Polícia Será Divulgado No Diário Oficial Do Estado Equiparação Agora Algumas Equiparações Que São Importantes Equiparação Com A Lei 8.112 8.112 São Requisitos Básicos Para Investidura Em Cargo Público Peguei Alguns Links Com A Lei 8.112 Que Cabe Para Sua Prova A Nacionalidade Brasileira Nacionalidade Brasileira Quer dizer Que tem Que ser Brasileiro Nato Não Somente Pode Ser Brasileiro Também Naturalizado Tá Então É Tanto Nato Como Também Naturalizado O Gozo Do Direito Político Você Vai Ter O Gozo Direito Políticos Aí Essa É Parte Eleitoral Para Se ser PF Não Ser Cancelado Aqui Tá São Com As Obrigações Militares E Eleitorais Mais Uma Vez Aqui Obrigação Militar A Parte De Alistamento Militar Aquele Excesso De Contingente Certidão E A Parte Eleitoral Também Tá O Nível De Escolar Idade Exigido Para Exercício Do Cargo No Caso Como Eu Fale Para Superior Em Regra Tá A Idade Mínima De Dezoito Anos A Petitão Física E Mental As Atribuições Do Cargo Podem Justificar Exigências De Outros Requisitos A Lei As Pessoas Portadoras De 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 Direito De Se Escrever Em Concurso Público Normal Beleza A Investidura Em Cargo Público Ocorrerá Com A Posse Questão De Prova A Investidura Em Cargo Público Ocorrerá Com A Posse Tá São Formas De Provimento De Cargo Público Também Mesma Coisa Mesma Coisa Na Lei Mesma Coisa Na Lei Nomeação Nomeação Promoção Readaptação Beleza Reversão Aproveitamento Reintegração E a Recondução E a Recondução Beleza Pessoal Vem comigo Aqui Vem comigo Aqui Vem comigo Aqui Você vê Que é Simples Básico Tranquilo Sem Estresse Tá Mas você Precisa Fazer A Leitura Da Lei Você Tem Essa Lei Em Suas Mãos Coloca Aí No Ok Google Tá Aí Nas Suas Mãos Tem Então Leia Faça Interpretação Junte A Esse Material Para Que Você Possa Arrebentar Na Sua Prova De Concurso Público Beleza Aguardo Você Nas Próximas Aulas Valeu